Bem-vindos a mais um Fórum Seixal. Hoje vamos apresentar a obra do Cemitério Municipal de Fernão Ferro. Trata-se do equipamento necessário à freguesia. Esta aqui é a freguesia, mais jovem do município, e que não tinha ainda este equipamento, um cemitério municipal. Por isso, a Câmara Municipal está neste momento a desenvolver essa obra, essa empreitada, que foi desdicada através de concurso público, num valor de cerca de 600 mil euros, para um prazo de construção de 8 meses. E a obra já iniciou, mas no entanto é sempre possível melhorarmos este projeto e por isso, durante este Fórum Seixal, vamos apresentar o projeto da obra para que a população possa, através do e-mail, comunicar connosco e poder contribuir, quer um esclarecimento ou mesmo propor uma melhoria. Ainda é possível fazê-lo. A sua localização foi escolhida de forma a estar afastada das zonas residenciais, mas central à freguesia, e por isso decidimos localizar este cemitério municipal no final da Avenida de Liberdade, nos Redondos, numa transição entre as zonas habitacionais e toda uma área verde, todo um vale, que vai até à Avenida 10 de Junho. Por isso, tem não só este caráter central, do ponto de vista geográfico, na freguesia, estará próximo, mas também não terá muitos impactos sobre aquilo que são as residências na proximidade. É mais um equipamento importante que estamos a construir em Fornoferro, isto para além do quartel de bombeiros de Fornoferro, que já foi concretizado, o Lar de Idosos de Fornoferro, que está neste momento em construção, e estamos a preparar-nos para lançar o concurso do Pavilhão Desportivo Municipal de Fornoferro. São quatro equipamentos necessários à freguesia e que queremos não só construí-los, como preparar outros equipamentos importantes para aquela que é a freguesia mais jovem do Conselho. Iremos ouvir de seguida, então, a apresentação do Sr. Arquiteto, que foi quem projetou este equipamento, mas, como disse, há sempre espaço para ouvir aquilo que são as suas opiniões ou esclarecer as suas dúvidas, por isso, temos o e-mail forumseichal.pt para o qual pode enviar-nos aquilo que são os seus contributos ou as suas dúvidas para que possamos esclarecer. Participe. A sua opinião conta. O meu nome é Luís Durão, sou arquiteto e faço parte de uma equipa multidisciplinar de técnicos que elaborou o projeto de execução do cemitério de Fernão Ferro. Vou fazer-vos uma muito breve explicação do que é o projeto. Este cemitério tem uma arquitetura que se baseia num conceito muito tradicional, uma planta absolutamente retangular, com a zona das campas organizadas numa malha ortogonal simples. O cinto é completamente vedado e morado para manter um certo recato e descrição às atividades que lá se realizam e inclui várias zonas, que poderíamos dizer, funcionais de apoio às realizações fúnebres. Tem uma zona edificada de um edifício que é, simultaneamente, uma primeira aproximação para quem chega, onde se instalam a recepção, os serviços de apoio de sanitários, as salas de velório e numa posição mais discreta e mais recatada, os armazéns, as oficinas e as campas organizam-se, como já disse, numa malha ortogonal organizada também em função de uma série de percursos de acesso, quer para o carro funerário, quer só para pessoas e para um tráfego mais pedonal. Estrategicamente, num alinhamento visual, implanta-se uma pequenina capela, se assim podemos dizer, para meditação, para quem queira recolher-se um pouco. A malha vai sempre dar a todos os lados. As pessoas podem circular por todos os locais e vão, com certeza, ter sempre uma imagem clara e limpa de todas as vistas do cemitério. Há uma alameda central ladeada por ciprestes que liga, precisamente, todas as zonas de campas com uma zona mais construída onde se guardam os columbários e os ossários e pontualmente pequenas zonas de estacionamento dos contentores e dos ecopontos e pontos de abastecimento de água. O espaço de meditação muito interiorizado tem um enquadramento de um pequeno espelho de água ou uma zona de repouso que torna também aquele espaço um pouco abrensível. Espero que esta minha apresentação tenha sido esclarecedora e a Câmara Municipal do Seixal aguarda pelas vossas opiniões e sugestões para esse efeito podem mandar sempre um e-mail para fórumseixal arroba cm traço seixal.pt e até sempre. Música